O Alisson está perguntando assim, boa tarde, eu estou com a preparação da XR200 com kit 70 milímetros em camisado da CRF e um comando de 260 graus e um pino cursado de 2 milímetros. Qual a válvula que você me diria para usar? Era a original ou outra? É o seguinte, eu não tenho como eu te dizer qual a válvula certa você vai usar agora. Por que não tem como? Porque eu preciso fazer um cálculo para saber qual a válvula ideal para o meu motor. Para saber como eu vou atender a cilindrada que eu estou colocando no motor. Então, o cálculo mais complexo, a gente faz para achar o levante do comando, o diâmetro da válvula, o diâmetro do pistão, o melhor resultado para eu obter resultado no motor. Então, não tem como eu te dizer tão rápido assim, porque eu preciso fazer vários cálculos aqui para estar achando o resultado ideal aí, beleza? Mas se você aumentar, só olhando aqui pelo pino cursado, mais o pistão 70 milímetros, a cilindrada ficou mais alta, tá? Então, você pode sim aumentar as válvulas aí, vai ficar melhor. Se você não aumentar as válvulas, você pode trabalhar pelo seu comando de válvula, colocando o comando de válvula com o maior levante na válvula, tá? Para que a válvula fique mais tempo aberta, abra mais e consiga admitir mais ar combustível para o seu motor aí, beleza? Tem essas opções aí para quem não quer trocar a válvula até uma certa cilindrada, tá pessoal? Depois de uma certa cilindrada, você infelizmente terá que trocar a válvula se você quiser obter resultado, beleza?